E um e dois e três e quatro Onde é que eu ponho, Laranjinha? Ah, é. Coloque ali, por favor E um e dois e três, com graça E quatro, você é uma princesa Será que a princesa poderia ficar parada pra figurinista tirar as medidas? E um e dois e três e quatro Oh, não, minha cara irmã Eu é que farei a primeira dança do baile com o príncipe Fruto Encantado Eu sou a irmã mais velha E eu vou decidir quem ganha a primeira dança com o príncipe Príncipe Tá escrito príncipe Oh, digitei errado Desculpe, erro meu Atenção, pessoal Pessoal, um minuto para a diretora Eu sei que vocês trabalharam duro Mas eu queria um minuto de atenção antes do ensaio geral Para agradecer pelo ótimo trabalho de vocês Eu sei que nossa produção de Fruterela e o príncipe Fruto Encantado Será uma agradável surpresa para nossos bebês totifrutis Moranguinho, você está fazendo um ótimo trabalho como Fruterela Fica quieta, por favor Foi mal, fada madrinha modista Frambuesa também está fazendo um ótimo trabalho Obrigada Limão, nossa cabeleireira e maquiadora E nossa roteirista Amora Como as irmãs de criação mais invejosas da Fruterela Nossa diretora de palco, Laranjinha E nossa fabulosa diretora musical, Cerejinha Ah, e cadê nosso príncipe Fruto Encantado? Oi, Tutifrutitim? Você é o quê? Ah, não! É mesmo? Não diga Puxa, que horror Então descansa e não se preocupe com nada Ah, era o Tutifrutitim O príncipe Fruto Encantado agora é o príncipe dedo quebrado Ele quebrou o dedo numa brincadeira de chutar Vai ficar de muletas por três semanas Que ótimo, e eu já terminei o figurino dele E não há nenhum outro Tutifruti na cidade do tamanho do Tim, Mialtão Opa, opa Eu não diria isso, hein Oh, oh, oh Calminha Espera, calma Ai, socorro Ah, eu falei pra deixar ela guiar, não falei? Gente, vocês são absolutamente fantásticos Em quanto tempo consegue reescrever? Fruterela e Príncipe Fruto Encantado viajaram e só voltaram no outono? Em vez de reescrever, que tal você reescalar? Mirtilo, oi, é Amora Oi, Amora Como vão as coisas em sua cidade? Esplêndidas, esplêndidas Estamos montando uma peça Puxa, que legal Me avise quando estrear Vou gostar muito de assistir Bem, estive pensando Se você não gostaria de estar nela Eu? Quer que eu participe da peça? Eu nunca atuei na vida Eu não sei O que eu teria que fazer? Bem, você seria um dos astros Mas o que eu teria que fazer? É um papel incrível Ele é bonito, suave, gentil Mas o que eu tenho que fazer? Ah, você sabe Decorar algumas falas e... Dizê-las É bem divertido Por favor Sim! Por favor! Ah, oi, pessoal É... Nossa, estão todas aí E a Moranguinho? Está na cafeteria Preparando o almoço do elenco Todos os membros do elenco e técnica Têm direito ao almoço e janta Então, o que você acha? Bem, é... Se querem que eu faça, tá bom Obrigada, Mertilo Vou te mandar um roteiro Nos vemos assim que você chegar aqui Tá bem Nós temos um príncipe fruto encantado Mas... Mas... Todo mundo do reino foi convidado para o primeiro baile da estação Por quê? Por que eu não posso ir? Ora, você não tem nada apropriado para vestir Não, não Eu não posso usar algo de vocês Oh, que ideia Irmã, você ouviu isso? Nossa chata irmã de criação teve a audácia de exigir um dos meus vestidos Agora jamais dançarei com o príncipe fruto encantado Eu... Fiz besteira Isso não está no roteiro Não Eu derramei Faça-me rir com tamanha tolice sem sentido Ah, oi, Mertilo Você estava falando comigo? Não, não era com você Estamos ensaiando a peça Eu vou, tá bom? Ótimo, vou dizer a elas Vocês estão no teatro? Não, estamos na cafeteria Arrumando jantar para a equipe Tá bom, não demora Estaremos no teatro em... Dois... Não, três minutos Eu já estou chegando Excelente, até mais Ah, e obrigada de novo, Mertilo Nem sei dizer o quanto significa para nós Você é mesmo um príncipe Ele já está chegando Ai, foi tão bom ele querer participar Ah, ele não via a hora Claro, a ideia de ganhar seus almoços e jantares foi o que fechou o acordo Ai, acho que isso é tudo Vamos botar o chão na estrada Se o príncipe Fruto Encantado não aparecer logo, toda essa produção vai se transformar em abóbora Ah, guardei comida para o Mertilo Para quando ele chegar Ele não disse que estava... É... Disse que estava chegando e... Isso foi há horas Olha ele aí Finalmente Príncipe Fruto Encantado Tenho orgulho de apresentar o Príncipe Fruto Encantado Ah, olha Não É sério Eu... É... Obrigado, mas Eu sinto muito Eu estava quase chegando quando percebi que eu esqueci o roteiro lá em casa E tive que dar meia volta e voltar todo o caminho de novo Bem, achei que estariam dormindo a essa hora Estávamos e sonhando com o Príncipe Fruto Encantado Pois é Príncipe, sou eu Eu acho A peça é ótima Escreveu bem, Amora? Obrigada, Mertilo Vindo de um grande escritor como você Eu... Bem, obrigada E eu andei treinando minhas falas Eu... Oi, Framboesa Está fazendo o que? Eu estou tirando suas medidas Tirando suas medidas Para o seu figurino Eu? Sou eu? Isso vai ser quando eu terminar com... Quando o seu figurino estiver pronto Uma maquiagem, um jeitinho no cabelo e pronto Você nem vai se reconhecer Bem, o Príncipe sou eu Então, que tal ensaiarmos a cena em que a Fruterela encontra o Príncipe Fruto pela primeira vez? Eu sei essa É a cena que eu falo Boa noite Será que um humilde Príncipe pode saber quem é essa bela moça? Uau! Você até já decorou suas falas? Bem, boa parte sim Excelente, certo Você vai ficar aqui Fruterela, você vai entrar e vai olhar o Príncipe Uhum O Príncipe vai olhar a Fruterela Você é um príncipe? Sim Real Certo Charmoso, mas não snob Claro Aristocrático, não arrogante Sei Você vai impressioná-la Entendi Trilha sonora E... com vocês? Boa noite E será que um humilde Príncipe pode saber quem é esta... Encantadora moça Que tal? Diferente Eu diria até... Único Eu acho que você precisa relaxar no personagem Ah, claro É só um baile corriqueiro É claro Você vai a bailes o tempo todo Sim Nada demais para um Príncipe como você Entendi Oi Então, boa noite E será que um humilde Príncipe pode saber quem é esta... Encantadora moça Interessante Eu tive uma ideia Boa noite, moça Outra ideia Boa noite Boa noite Ai Foi mal, desculpa Culpa minha Boa noite Aqui é seu humilde Príncipe querendo saber... Quem é esta encantadora moça? Essa vai ser uma longa noite Ah, Príncipe Fruto Encantado Nem sei como lhe dizer Ai O tamanho da minha felicidade Ai, por finalmente Ai Conhecê-lo Ai Neste Ai Baile Ai Corta a música Tudo bem Sem problema Eu só acho que esses... Ai Não é o que Frutarela diria para o Príncipe nesse momento Não é o que eu estou sentindo nos meus pés Eu estava pisando neles Olha, eu não sei... Eu não sei dançar Ah, que isso? Sem problema A nossa coreógrafa fará dançar valsa rapidinho E quem é? Eu Música Ótimo, você... Ai Tá pegando... Ai Talvez não... Ai Se pudesse, então... Ai Corta a música Agora eu entendi Outra ideia Bem, ele está melhorando, não está? Sim, sim Já tive um dos piores Não muitos Mas alguns Tudo bem Eu vou aprender Eu vou aprender Sabe, está tarde Que tal pararmos? Tudo vai ficar melhor depois de uma boa noite de sono Tem razão, moranguinho Todos estão trabalhando demais Vamos encerrar por hoje Vou treinar minha dança pela manhã Obrigado Boa noite Tchau Boa noite Amora Você disse que ele queria muito fazer isso? Ah, sim Não vi a hora Sabe Eu fiquei animada Tenho certeza que ele também ficou Por quê? É que... Ele não parece estar se divertindo E isso deveria ser divertido Bem O que você acha? Isso serve? Olha Eu acho que vai ter que servir Eu acho que será uma ótima carruagem para frutarela Tenho certeza que procurou bem? Eu estou te falando, Ed Não existem abóboras maduras Não está na época de abóboras, entendeu? Ah Tá bom O quê? O que foi? Como é que a gente vai levar isso para o palco? Hum Oi, Moranguinho Bom dia, Mirtilo Como anda o treinamento? Muito bom Um pouco mais de treino hoje Seus pés estarão a salvo no ensaio geral Calma, vai conseguir Vamos nos divertir Você está se divertindo? Ah, é claro Não posso decepcionar vocês, não é? É muito bom que esteja fazendo isso para nós Mas não queremos que faça se não estiver se sentindo confortável E feliz, entende? Ah, claro É claro Ai, não acabe com seus pés antes do ensaio geral Agora acho que acabou Vamos lá, amigos Vamos Levar a melancia Simbora Oh, 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 oh Calminha aí Aqui Pegue esse saco de biscoitos caninos E vá por ali Ah Tá, claro Tá, tudo bem Eu vou guiar aqui de fora, tá? Ei, peraí Calminha E lá vai Será que você pode virar um pouco para a esquerda? Como é que é? Não dá, não Socorro Peraí, amigo Ah, o que que eu fiz? Ah Ué Olha, Ed Foi a melhor aventura que eu já tive na vida Conseguimos chegar ao palco? Nossa, você melhorou muito Só pisou no meu pé sete vezes Maravilha No último ensaio foram vinte É o seguinte Vamos dar uma pausa na dança Ótimo A cerejinha passa canção com você Canção? Ameixinha Que tal a carruagem de abóbora da fruterela? Eu adorei Olha Só que ela tá igual a uma melancia E é uma melancia Não é época de abóboras Mas tudo bem Uma abóbora saindo Teremos terminado antes da cortina subir E o Ed dizer Vamos lá Uma melancia? O que mais pode dar errado? Ameixinha Sim? Tenho que te falar uma coisa Você ouviu? O príncipe está procurando Ah Por todo Procurando por todo o reino A garota que deixou o baile à meia-noite ontem E ele sabe quem é ela? Amora Ah, oi Ameixinha Já tô levando o almoço Ah Tá brincando Tudo bem Eu digo a elas A canção do Príncipe Encantado saiu O Mirtilo não sabe cantar É, peraí Vai devagar Cuidado Vocês estão lindos Mas eu sou suspeita pra falar Olha, não se preocupem Conhecem o ditado Ensaio geral ruim Ótimo show Ou seria Ensaio geral ruim Péssimo show Só não esqueçam Aconteça o que for O show deve continuar Vai dar certo Apenas divirta-se Pelo menos não tem ninguém aqui pra me ver se eu errar Ah não A plateia é só manhã à noite Isso aqui vai lotar Será? Claro Essa peça é pra todas as crianças tudifrutis Quer dizer que vai ter uma pla... pla... plateia Mas é claro Esse é o objetivo Já está pronto? Mirtilo? Mirtilo? Mirtilo! Cortina subindo O que deu nele? Pior caso de pânico de palco que eu já vi Ele nem se mexe O que faremos? O show deve continuar Oh, príncipe fruto encantado Nem sei como começar a lhe dizer o tamanho da minha felicidade Por finalmente conhecê-lo neste baile real Aqui Neste baile real Ora, obrigado, fruterela E eu posso dizer que você dança divani... divin... div... 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 divinamente Você dança divinamente Aposto que diz isso a todas as garotas do reino É como dizemos no castelo Se o chapéu servir... Use-o Deixe-me provar primeiro Não! Eu primeiro! Ora, ora, paciência, por favor Tisque, tisque, tisque Sinto muito Mas parece que não foi com você que eu dancei no baile de ontem à noite Poxa O que acha? Tá funcionando? Funcionando... está... não... Bem... eu não teria escolhido essa palavra Então, que história vocês querem ouvir na hora da história de hoje? Eu já sei! Já que amanhã à noite vocês todos terão uma surpresa especial Que tal eu ler pra vocês... Fruterela e o Príncipe Fruto Encantado? Ah, nós já conseguimos! Nós já queremos! Puxa vida! Com licença Preciso fazer uma ligação Tudo bem, Mirtilo Talvez a interpretação não seja seu forte Sabe? Como... Escrever não é o meu forte É sério? Hã? Com licença Alô? Oi, Amora! O quê? Não lamente Na verdade Não é uma notícia tão ruim quanto imagina Obrigada, Amora Te ligo depois Escuta Nós temos um problema e eu vou precisar da sua ajuda Ele envolve atuar, dançar ou cantar Bom, acabo de saber que Fruterela e o Príncipe Fruto Encantado não é a história preferida dos bebês tutti-frutis Você e Amora poderiam escrever outra peça pra gente? Isso aí é uma coisa que eu atoraria copiar Prontinho Terminamos! Uma carruagem de abóbora ao seu dispor Ah, pode me garantir que vai ter uma carruagem de abóbora na nova peça? Puxa, essas margaridas parecem estar com sede Vocês estão crescendo incrivelmente rápido Oi, Amora! E aí, como anda seu jardim? Sem dúvida são as flores que crescem mais rápido no mundo inteiro Eu plantei as sementes hoje de manhã e olha, elas já brotaram Puxa, é rápido mesmo Margaridas de crescimento a jato De pequeninas sementes a flores perfeitas em apenas alguns dias Ah, que tamanho será que ficarão? Aproximadamente do tamanho da minha loja Ah, já ia esquecendo Seu livro de receita chegou hoje cedo Ah, que maravilha! Aqui está O livro do majestoso bolinho Grandes receitas para pequenos cozinheiros Ah, obrigada, Amora Ora, não há de quê Tem uma receita de bolinho de milho aqui que eu estou ansiosa para fazer Eu soube que é muito boa Mas é mais complicada do que tudo que eu já cozinhei até hoje Já li sobre o autor Um chefe muito famoso da cidade grande Tenho certeza que se você seguir as instruções vai dar tudo certo Um chefe muito bom Um chefe muito bom Um chefe muito bom Forno pré-aquecido a 180 graus Pronto Ajustar o timer para 25 minutos Pronto O que está acontecendo? Moranguinho, o que houve? Eu não sei Algum problema com o forno O que foi isso? Minha receita de bolinho Se são só bolinhos, quero saber quando vai ser quando fizer um bolo grande Obrigada por me ajudarem a limpar Quando alguém em Tutti Frutti precisa de ajuda, todos ajudam Isso aí É, sem problema É um prazer ajudar É assim que fazemos em Tutti Frutti Essa é a coisa mais estranha que eu já vi Tem certeza que seguiu a receita direitinho? Acho que sim Bem, a explicação mais provável é que você deve ter confundido alguma coisa ao longo do processo Parece que sim Sim, mas fiquei atenta para seguir as instruções Bem, então vou ter que tentar de novo E dessa vez vou ser super cuidadosa Nossa, não é pra menos que se chamam a jato Vocês estão ficando enormes Estou percebendo que vocês estão ficando um pouco diferentes da foto Mas ainda estão muito novinhas Vamos ver como vão ficar quando crescerem Essa não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem! O que deve ser? Não se preocupem Dessa vez eu só coloquei um pouco Só um pouquinho mesmo de massa no forno em vez do tabuleiro cheio Dessa vez eu só vou precisar limpar o forno Tá legal, já sei Vamos mudar o nome para... Bolinha surpresa Bolinha explosivo? Mega bolinha explosivo supremo Isso é muito divertido Isso não faz o menor sentido Eu fui super cuidadosa em seguir as instruções Mas aconteceu a mesma coisa Eu conferi cada passo Conferi duas vezes a temperatura do forno Três vezes o timer Ah, talvez a receita esteja com algum erro O que vocês acham? Eu acho que é muito improvável É mais fácil ter sido algo que você fez Muita farinha, água insuficiente Eu meti tudo até a última gota Mas, sabe Às vezes A possibilidade mais improvável é possível Deve ter um erro no livro de receitas Mas como pode isso? Sei lá Mas o único jeito de descobrir É tentando novamente E prestando uma super hiper atenção em cada passo E se ainda assim der errado? Bem, então Talvez seja uma daquelas vezes Em que terei que usar minha própria opinião Meu próprio bom senso e Meu próprio gosto e adaptar a receita Não se preocupem Vou resolver este problema Hum, gosto de instruções que você possa seguir Hum, não sei não Às vezes é legal improvisar Improvisar? Significa fazer algo com o que você tem naquele momento Tipo assim Quando as coisas não saem como planejado Pegue o que tiver à mão e faça o que for melhor com aquilo Eu gostei É uma boa maneira de resolver um problema E por falar em problemas Tenho um pra você no meu jardim Tenho um minuto? Claro Bem, estão altas mesmo Mais até do que a embalagem disse que elas ficariam Tem certeza de que são margaridas? Claro, é o que diz na embalagem de sementes Será que elas estão assim porque ainda estão crescendo? Olha, não sou especialista em plantas Mas você sabe quem é? Desculpa, Amora Sem problema Vamos ver Sim, só pode ser É milho Milho? É impossível Eu plantei sementes de margarida Obrigado, Amora De nada, Sr. Floriano Tutti Frutti Mas tem certeza? Ah, sim Se não tivesse me ajudado Eu me referi Você sabe As flores Flores? Ah Não, não, não Milho? Puxa vida Qual é o problema? Tristeza não é o seu lema Deve ter sido alguma coisa que eu fiz com as sementes de margarida Muita água Ou pouca água Ou muito sol Ou algo assim Oh, Céus Você fez tudo certinho É a melhor plantação de milho que eu já vi Aposto que suas abóbulas seriam perfeitas Bem, bem Vamos, pessoal Vamos voltar para a fábrica Nossa, que milho grande Nossa, isso aqui é um milho Caramba Oi, Tutti Frutti Pelo milho Já me disseram isso Talvez seja melhor retirar e replantar em outro lugar Antes que fique grande demais Não podem ficar maior São margaridas Tem que ser É o que diz aqui na embalagem Bem, eu vim aqui porque recebi uma carta Do autor do livro de receitas de bolinhos Eu escrevi para ele Escreveu? Aham Eu disse que não consegui fazer a receita dele Então eu improvisei Já fiz bolinhos antes e não me lembro de ter usado tanto fermento na massa Eu tentei usar menos e os bolinhos ficaram melhores Então perguntei ao autor se poderia haver algum erro no livro E o que foi que ele disse? Que ele verificou E sim, havia um erro A receita pedia um copo de fermento quando deveria ser uma colher de chá Puxa, é a última coisa que eu teria imaginado E o livro estaria errado Tentei fazer os bolinhos de novo com a receita certa E eles ficaram maravilhosos Ele disse que irão imprimir uma nova edição imediatamente Com o erro corrigido E ele vai me enviar uma cópia autografada Isso é maravilhoso, moranguinho Então, nunca se sabe Você pode ter feito tudo o correto Mas a embalagem estava errada Toma, eu trouxe bolinhos pra você Obrigada, moranguinho O prazer foi todo meu Olha, preciso voltar Tem mais no forno Até mais, Amora Não, as plantas que estou tentando descrever Que estão crescendo em meu jardim neste exato momento Não se parecem nada com margaridas Certo, deixe-me ver se eu entendi Você disse folhas longas? Folhas longas Levemente viradas para fora Parecendo folhas de pé de milho Exatamente como folhas de pé de milho E disse coisas compridas Que parecem espigas de milho Não, elas são idênticas às espigas de milho Estou olhando para uma foto De um grande pé de milho Bem aqui na enciclopédia oficial De flores, hortaliças e... Bom, meu negócio, sou margaridas Não entendo de milho A não ser quando faço pipoca Mas cuidado, que você é pequena A explosão pode ser grande Bom, mas aqui na margarida Onde as margaridas são nosso negócio E grandes flores para pequenos jardins É o nosso lema Temos quase certeza de que você está cultivando Provavelmente milho Mas como isso pode ser possível Se eu plantei as sementes de margarida Da sua empresa? Claro, pois aí é que está o mistério E digo mais uma coisa Isso está se intrigando Oh, oh, não O mais estranho é que aqui na margarida A jato tem menos milho ainda Mas trabalhamos para isso Como disse? É, senhorita Estamos testando nossa pipoca a jato Super rechuchuda Uau, estrondo quando estoura Parece fogo de artifício Ao descobrir como estourá-la Sem o estrondo Vamos lançar no mercado Enquanto isso Achamos que essa é a resposta Para o seu mistério Ah, é? É, é Supomos que alguns de nossos milhos Extra grandes Podem ter anduparado Em alguns de nossos pacotes De margaridas E você comprou Oh, não Relamentamos muito o ocorrido E enviaremos um ano De pacotes de sementes De margarida a jato Uma cortesia de margaridas a jato Onde as margaridas São nosso negócio E dantes flores Para pequenos jardins É nosso lema Ah, obrigada, senhor Eu agradeço a sua ajuda Boa noite Oh, essa não O que é isso? Ei, o que está havendo? Muito bem Bom dia, pessoal O motivo de eu ter chamado todos aqui É para ver se conseguimos pensar juntos E descobrir o que podemos fazer com... Isso Já que a Amora disse que é milho de pipoca por mim Vamos estourar Isso aí Não é, meninas? Beleza Vamos fazer pipoca Ah, é Isso mesmo Vamos fazer a festa da pipoca Eu acho que seria perfeito É, legal Espera, espera Eu devia ter seguido o seu conselho, moranguinho Quando disse que eu devia replantá-los em outro lugar Agora olha só o problemão que o meu jardim causou Ah, sim É, agora vai ser uma coisa 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 Eu acho que uma festa da pipoca com este milho seria imprudência Ou seja, não seria uma boa ideia Sabe, a empresa de sementes não descobriu como controlar o estrondo quando ela estoura E imagino que seria muito perigoso Puxa vida Somos muito pequenas E esses grãos de milho são muito grandes É, hoje eu tenho que esperar a festa, não é, meninas? Ah, eu tive uma grande ideia Podemos retirar todos os pés de milho e transferi-los para que não cresçam mais aqui Boa ideia Começaremos imediatamente E é melhor levarmos para fora da cidade Antes que amadureçam e seus grãos produzam sabe-se lá quantos mais Bem pensado Ah, até onde será que teremos de levá-los? Eu diria que longe o bastante para que quando as sementes crescerem não nos ameacem de novo Faz sentido para mim Isso, pronto, está decidido Mas Moranguinho, como vamos carregá-los? Somos tão pequenos e eles são tão grandes Ah, é uma pena não podermos comê-los Ah, eu tive uma ideia Laranjinha, você tem mais corda lá na loja? Tenho sim, mas por quê? Tudo certo? Vamos levá-los daqui E aí E aí Ei, parem! Ali, olha Eu acho que já deve ser longe o bastante Ai, não! Ah! Moranguinho! Agora! Vamos! Para onde elas foram? Eu não sei Elas desapareceram completamente Ou seja, sumiram Onde nós estamos? Em algum tipo de caverna Ei! O que é isso? Fumaça? Não! Isso parece... Vapor Provavelmente algum tipo de fonte termal subterrânea Ei! Estamos aqui embaixo Ei, pessoal! Estamos aqui! Socorro! Socorro! Ai, tomara que eles nos ouçam Venham! Foi pra lá que elas rolaram Quanto tempo será que já passou? Horas Mas pelo menos com esse vapor nos aqueceremos Estou ficando com fome É Eu também Eu queria ter uma ideia de como tirar a gente dessa Ai, eu nunca li sobre nada desse tipo em nenhum dos meus livros Mas vamos dar um jeito Improvisar Nós precisamos de uma escada Pena que nós só temos uma espiga de milho Ah, espera! O que você disse? Improvisar Ah, é isso! É! Uma escada de espiga de milho! É! O vapor da caverna está deixando muito escorregadiz Se ao menos parasse de sair vapor desse buraco Agora minha fome aumentou Como será o gosto do milho cru? Peraí! Por que comer cru? Porque esse lugar não tem uma cozinha pra cozinhá-lo Usamos o buraco de vapor Aquecemos o milho até ele estourar E assim poderemos comê-lo Bem pensado, moranguinho É! Útimo! Já procuramos em todos os lugares que poderiam estar É como se tivessem desaparecido no ar Isso não faz sentido Então a gente pode procurar em todos os lugares Que, tipo, não fazem sentido O quê? Como na direção oposta da que as vimos pela última vez? Por que não? Bem, pelo menos teremos muito o que comer Dá pra fazer bastante pipoca Pipoca! É isso! Vamos estourar todo o milho E ele vai encher essa caverna E levar a gente até o topo Amor, é mesmo uma grande ideia Certo! Vamos lá! Esperem! Estão ouvindo isso? Sim! Olha! O que vocês estão fazendo aí em cima? Fazendo a festa da pipoca E vocês estão convidadas! A vida é boa Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você acreditar Do que eu digo Olhe em volta E verá que o dia lindo está É bom Muito bom É bom Muito bom Aproveite e vá passear Pense em coisas boas Comece a cantar Veja o sol brilhar Eu sei você vai gostar Solte pipa Venha brincar Cara feia Sai pra lá A vida é linda Vou viver Cantando assim A vida é doce A vida é doce Ela é boa Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você acreditar Gostaram dessa cor? Eu adorei Já provaram a nova vitamina no café? Ah, é uma delícia É muito boa A propósito Onde está o moranguinho? Oi, pessoal Oi Oi, moranguinho Cheguei cedo? Bem na hora É que eu estou meio atrasada Vamos ver Desculpe, Amora Você pode vir pra cá? Você vai ficar bem aqui Já? Obrigada E vamos deixar essas unhas de molho Quanto tempo nós temos? O tempo está voando Podia ter um jeito de fazer o cabelo e as unhas mais rápido Eu não quero me atrasar para um evento especial Limão, você não é só a mais rápida É a melhor Como que é essa? Simão Obrigada, obrigada É o meu trabalho E um trabalho excelente Graças a você Todas vamos ficar lindas Para a inauguração do country club de críquete do Sr. Karalonga Eu nunca joguei críquete Ah, é meio parecido com o golfe Mas com o arco no lugar dos buracos É legal Ah, é meio para Ah... Esse pode ser um novo visual Ai, eu sinto muito Calma, eu vou Já sei, já sei Nossa, olha já Ah, fica parada Pronto, assim Não, está lindo Lindo mesmo Não me subi melhor Eu amei Com certeza Espera, espera, espera Ah, perfeito Ah, obrigada Acho que emperrou Não emperrou, não Está trancado Minha nossa, fiz a gente se atrasar E agora o Sr. Caralonga nos deixou de fora Não acho que ele faria isso com a gente só pelo atraso Amestinha? Framboesa? Vocês podem fazer cadeirinha? Claro Pode deixar Não, descer maior Que horror Não, não Bem, ele está lá dentro O que ele está fazendo? Com licença Sr. Caralonga Pronto, podem descer Preciso me desculpar, Sr. Caralonga Foi culpa minha Um atraso para a inauguração Eu é que peço desculpas, Sr. Nita Limão A inauguração do meu country clube de críquete, na verdade Bem, não será inaugurado Não vai inaugurar? Por quê? Ah, eu tive que adiar Devido Tenho até vergonha de dizer Ao gramado podado de forma insatisfatória Lamentável Totalmente lamentável, não é? Parece muito a obra Nossa, está lindo É, está lindo É, é maravilhoso Como se joga? Parece ser legal Posso ficar com o azul? Como é que se joga? A gente se reveza para acertar as bolas Através dos aros chamados balizas Mas não está nivelado Ora, e se alguém jogar uma bola Sobre um gramado desnivelado como esse? Oh, sabe-se lá onde a bola vai parar Eu lamento, amiguinhas Mas é constrangedor dizer que só estarei pronto Para inaugurar mais tarde Adoraríamos ajudá-lo a parar a grama É, sou ótima com uma tesoura na mão É, vai ficar muito, irmãos Obrigado, meninas Mas, mas a ajuda já está a caminho Oh, olá, amigos tutti-frutis E obrigado por virem me socorrer Sem problema Vamos dizer Viu, Limão? Não nos atrasamos, afinal Só porque a inauguração foi adiada Não foi sua culpa Não foi sua culpa Ei, que tal a gente fazer um piquenique no lago? Sim Limãozinho Limãozinho Obrigada, moranguinho Mas acho que eu tenho trabalho a fazer no meu salão Mas as suas clientes estarão num piquenique Não tem mais ninguém precisando de transformação Meu salão precisa de uma transformação Quero dar um jeito para que tudo fique um pouco mais prático Para que eu faça meu trabalho mais rápido Certo Vou guardar um sanduíche para você Obrigada, moranguinho Obrigada, moranguinho Hum, o novo salão mático Manicuras como mágica Pedicuras perfeitas Penteados mais rápidos do que você jamais viu Seus clientes vão adorar Que tipo de surpresa? Eu não sei, framboesa A Limão só ligou e disse para levar todo mundo lá Para uma reinauguração do salão dela Reinauguração? O que será que ela quer? Bem-vindos ao novo salão da Limão Onde você entra e sai mais rápido do que diz oi e tchau Nossa, o que... O que é isso? Isso é o novíssimo salão mático Manicuras como mágica Pedicuras perfeitas Penteados mais rápidos do que você jamais viu Então, quem vai ser a primeira? Bem, eu acho que... Claro, vou experimentar Certo Então, isso mesmo Sente-se aqui O que eu faço? Nadinha O novo salão mático vai fazer tudo Bem-vindas ao salão mático Em alguns segundinhos, um novo visual para a bala geral Nossa, Limãozinho, isso é incrível Exatamente do jeito que você faz Obrigada Ah, essa nova invenção é o máximo Onde você comprou? Só liguei para esse número Próxima Eu, eu, eu Impressionante O integral discorrendo é igual Incrível É tudo idêntico Tudo graças à Máquina dos Sonhos A amiga mais rápida da cozinha Nossa Onde você comprou? No mesmo lugar em que a Limão comprou o salão mático Adivinha o que eu estou fazendo agora? Ora O que está fazendo agora? Ah, está parada? Ah, desfrutando da companhia de suas talentosas e charmosas amigas Hum, comendo um waffle? Obrigada Sim, estou fazendo todas essas coisas Além de... Estar limpando minha livraria Ah, tipo... Hoje é tarde? Não, nesse momento Meu novo faxinomático cuida de tudo enquanto eu estou fora Mantenha minha loja limpa e brilhando Não preciso fazer nada Assim sobra tempo de atualizar minhas críticas literárias Ah, e quando pode me emprestar? Quando quiser Com licença, meninas Alô? Oi, Limão Ah, estamos todas aqui na mora vendo seu novo faxinomático Ei, alguém está precisando de... Tipo, um corte manicure Essas coisas Corte? Ah, manicure? Oi, Limão Não, muito obrigada Obrigada Não, obrigada Tá certo Bem, então... Tchau Eu acho Oi, Moranguinho Em que posso ajudá-la? Novo penteado, manicure? Não Eu só queria saber o que você está fazendo no seu tempo livre Bem, é legal, mas... Na verdade, parece que eu não tenho muito o que fazer aqui e eu gosto de ser útil Tem alguma coisa que eu possa fazer no café para ajudá-la? É claro Adivinha o que eu estou fazendo agora? Ahn... Tomando vitamina E... Não me diga Estou limpando minha loja Pode me emprestar seu faxinomático? Mas é claro E aí, como são as vitaminas? Deliciosa O que você acha? Cremosa e com sabor de fruta A Limão nasceu pra isso Ah, acho que gosto mais quando você prepara, Moranguinho Bom, com prática, tenho certeza de que você fará do mesmo jeito que faço rapidinho É muita gentileza, mas não quero que gaste seu tempo me ensinando algo que você mesma pode fazer Não sei se trabalhar no café serve pra mim Para dançar o Tutibop, basta seguir os pés O ritmo Ah, sim O... o ritmo E... um passo pra esquerda E... um pra frente E... três passos Ou melhor, pra direita É esquerda mesmo Nossa, você foi ótima Vamos dar uma pausa? Sinto muito, ameixinha Você foi muito gentil me contratando pra ensinar Mas, sinceramente, você faz isso melhor do que ninguém E não há necessidade de duas professoras Ah, tem certeza? Eu tenho, sim Legal, né? Ah, claro Mas, acho que você não precisa da minha ajuda Como assim? Ué, Laranjinha, bem... Quantas vezes vamos reorganizar essas latas? Ah, mas... Eu só quero fazer uma contribuição especial, como era antes Fazendo algo que eu me divirta Como eu me diverti arrumando cabelos Bom, você tinha ideias tão legais sobre como reorganizar minha loja Eu estava pensando Sim Que tal a gente bolar uma ideia pra um novo negócio divertido? Começar um novo negócio? Eu não posso fazer isso Claro que pode! A balsa da gotinha de limão está oficialmente aberta Podem subir a bordo Isso aí Cuidado onde pisa Podem desembarcar Isso aí Cuidado pra não cair Tchau, gente! Foi incrível Obrigada Foi incrível Nós voltaremos Nossa, outro piquenique Claro Decidimos fazer piquenique na beira do lago todos os dias Café, almoço e jantar Legal, mas... Três dias seguidos? Claro Por que não? Estão fazendo isso só por mim, não é mesmo? A gente? Nós? Queríamos apoiar sua nova balsa É uma ótima ideia O serviço é muito bom Obrigada, mas... Não é um serviço muito necessário Olá, nós vamos! Não se esqueça Não é um piquenique Hoje é observação de pássaros Entendi Fechado temporariamente? Ah, não! Mas, Limão Nós queremos você aqui Precisamos de você aqui O que a cidade grande tem que nós não temos aqui? Algo que eu possa fazer para me divertir e me sentir útil Obrigada por se importarem Não fiquem tristes Eu voltarei para visitá-las muito Eu prometo Vem Eu tive uma ideia Você quer que a gente passe mel? Nos nossos cabelos? Mas como isso vai evitar que a Limão vá embora? Observem Limão Não pode ir embora Por que não? Olha só o que o Salão Mático fez com a gente Ah, não! Rápido, vamos voltar para o salão Não tenho certeza do que o Moranguinho vai achar desse plano Nossa! Agora não quer funcionar mais Que tragédia! Nossa, ainda bem que alcançamos você a tempo Você pode nos ajudar? Só se for agora Mas tem certeza de que não pode nos acompanhar só para almoçar? Todos sentem sua falta muito, muito mesmo Obrigado, senhorita Moranguinho Mas a cada hora que deixo de aparar a grama É uma hora a mais de atraso para a grande inauguração Está uma maravilha! O que faríamos sem você? Obrigada, Limão Você é uma heroína Revista? Hã? De onde veio isso aqui? Ah, de onde veio o quê? Nós só queríamos que ficasse Mas é importante que a grama esteja reta Não é mais importante que todos se divertam juntos e fiquem perto um dos outros? Um belo passeio de barco Um belo passeio de barco Ah, e um belo piquenique no almoço Aposto que significaria muito para Limão Bem, eu não avaliei por este lado Eu não quero desapontar a senhorita Limão Mas a minha grama... Senhor Karalonga Queremos o senhor de volta É muito mais importante para a cidade Tutti Frutti do que essa grama Sou ou é? É claro O senhor não sabe disso? Pode me dar licença? Preciso dizer uma coisa a uma pessoa Eu sou mais importante para a cidade Tutti Frutti do que você Já sei e agradeço o que estão tentando fazer Por favor, meninas, eu vou perder o ônibus Ótimo O que está vendo? Moranguinho Ela vai embora! Por favor, não permita, Moranguinho Não deixa ela ir Limão? Está indo embora? Ah, Moranguinho É que eu não sinto que há necessidade de eu ficar em Tutti Frutti Não se não tiver algo útil para eu fazer Algo que todo mundo precise Vou dizer do que precisamos Alguém para cuidar dos problemas dessa máquina aqui Que problemas? Ai, por onde eu começo? 1. A máquina não serve para bater papo E, portanto, é inútil para dar conselhos a gente 2. Ela não fala o quanto você está bonita nem dá dicas de moda 3. Ela não ri de nenhuma piada nossa 4. Ela não cabe no saco de dormir para dormir em nossa casa E nem sequer responde quando recebe um convite 5. Ela não tem ombro para a gente chorar 5. Ela não tem ombro para a gente chorar 6. E este é o pior de todos 6. Ela nunca abraça Eita! Isso é verdade! Nós amamos por quem você é como pessoa e amiga, Limão E essa máquina nunca poderá ser nada dessas coisas Eu devolvi a máquina dos sonhos Foi a melhor coisa Ela não tinha o toque pessoal que é necessário Isso quer dizer que tenho que devolver minha faxinomática? Ela ainda não limpou o estúdio de dança Não precisamos devolver a faxinomática O que estou tentando dizer é... Oh, Limão Fica com a gente, por favor Oh, Srta. Moranguinho Tem razão Eu andei menosprezando vocês Srta. Limão Desculpe não ter visitado sua balsa Como posso compensá-la por isso? Bem Pode nos ajudar a levar o salão mático para a agência de correio Eu vou devolver Ora, ao seu dispor Ah, não! Puxa a vida Puxa a vida Ah, eu sinto muito, Sr. Caralonga Oh, imagina, Srta. Limão Sua máquina cortou a grama com perfeição Uhul Portanto, declaro o Country Club de Cricket do Sr. Caralonga aberto aos trabalhos Senhorita Limão Acha que seria pedir muito? É tudo Ai, ai, que peso! Entrega especial para Tutti-Futti e Bruce! Ele deu uma saída A gente recebe Puxa Ah, que alívio! Entregamos tudo Puxa, é da fábrica de peças de motores da cidade grande Bagas amargas! Era isso que o chefe estava esperando tanto O novo extrator de suco hidráulico do ônibus de turnê da Cerejinha Bem, vamos ao trabalho Deixaremos a Cerejinha pronta para ir embora antes que possam dizer adeus É o chefe! Não, 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 não Você! Queria nunca ter posto os olhos em você Espera aí Já sei! Essa peça que chegou, a gente não recebeu Entenderam? Entendemos Ah, o que foi isso? Ah, o que foi o quê? Ai, isso! Ah, é, sou o Tutti Frutti Byron Instalando novas porcas de roda De rodas muito grandes, sabe? Framboesa, cuidado! Ai, eu perdi de novo! Você perdeu três jogos seguidos Já ouvi falar em espírito esportivo, mas isso é ao extremo Framboesa, teria algum outro motivo pra você estar tão feliz da vida? Tá bom, tá bom Desculpe, é que... Tudo bem Então, ontem à noite, logo depois do show de talentos Algo super incrível, inacreditável Aconteceu uma coisa maravilhosa Com licença, senhorita Caixinho de Framboesa Pegue o meu cartão, querida Ligue quando esse alvoroço acabar Eu quero falar sobre suas roupas absolutamente fabulosas Oi, Fer! Olha o cartão! Framboesa, que ótimo! Nossa, assim! O que ela disse quando ligou pra ela? Ah, bem, eu ainda não liguei pra ela O quê? Por que não? Porque eu tô assustada, empolgada, nervosa Porque... e se for? Mas se você não for? E se ela disser? Quem? Comboesa A treinadora de cães A... a estilista Ah, sim! Agora eu tô me lembrando de você A do vestido brilhante Ora, querida, você está sentada porque... Meus parabéns! Vamos contratá-la pra fazer seis mil vestidos Pra convenção anual de vagalumes da cidade grande, minha cara! É! Roda do ônibus, roda, roda, roda Roda do ônibus Ou seja, quem precisa disso? Você não sabe se é isso que vai acontecer E você só vai saber se ligar É! Bem, talvez depois Eu possa esperar Mas... nós não Mas e o nosso, o nosso jogo? O jogo pode esperar Ela pode transformá-la numa grande estrela Pense na fama Na fortuna Nos fãs Ah, ah, alô? Sim Aqui é a caixinha de framboesa E eu... É mesmo? Jura? Ah! Não diga! Eu? Sim! Ah, bem Acho que posso Sim! E aí? Conta! O quê? Ah, ela... Ah, eles... Querem que eu vá pra cidade grande imediatamente Agora mesmo, pra conversar Sim! Sim! Sobre o lançamento de uma nova linha framboesa glitter Sabe? Vestidos brilhantes Eu nem acredito Cerejinha precisa me ajudar Me diga o que vestir O que devo falar O que devo fazer E... Ah! Eu vou pra cidade grande Você não precisa da minha ajuda framboesa Apenas seja você mesma Venha Vamos ajudar você a arrumar as malas Maravilha! Agora vamos... Churita Cerejinha Ah! Oito de fronte bruce Ah, eu vim aqui pedir desculpas Infelizmente a sua peça ainda não chegou Peça? Que peça? Ah, o extrator de suco hidráulico Pro seu ônibus? Ah, é claro Agora eu lembro Sem problema Ah, obrigado Por ser tão compreensiva Eu sei o quanto deve estar ansiosa Para voltar pra casa da cidade grande E preparar a sua turnê A turnê? Uh! Ah, sim! Ah, não esquenta Eu não tô com pressa Ah, não esquenta Eu não estou com pressa Ela é tão legal Eu vou checar isso direito Sim? Alô? Peça de motor da cidade grande Eu gostaria de falar com o gerente, por favor Ah, moranguinho Qual desses você acha melhor eu levar pra cidade grande? Ah, pergunta a cerejinha Ela sabe Oh, deixa pra lá Eu não quero incomodá-la O que foi? Moranguinho Você acha que a cerejinha não quer que eu vá? Ela disse isso a você? Não Mas Ela não parece muito Animada por mim Ah, eu não sei não Tem razão Você não sabe E não vai saber Se você não perguntar É Tá legal Cor de rosa ou Magenta super vivo Os dois Melhor estar preparado Tchau, Divina Boa sorte Framboesa Tchauzinho Preparei esses esses de cabelo pra viagem Boa sorte, Framboesa Obrigada, Limon Falou com a cerejinha? Ah, eu vou falar Ótimo Boa sorte Divirta-se bastante, Framboesa Obrigada, cerejinha Eu só Eu queria perguntar uma coisa Você sabe que essência de cabelo combina mais com uma cidade grande? Você é especialista em moda Adeus, pessoal Nos vemos em alguns dias Tchau Te peguei Ah, puxa vida Bela sacada, Amora É a vez da ameixinha Ai, melancinhas melancólicas Eu rasguei meu vestido A Framboesa pode costurar isso, hein? Ah, eu esqueci Ela não está aqui Ah, meninas, eu e-mail da Framboesa Escutem só Eu nem acredito no que está acontecendo Eles vão me dar meu próprio ateliê de moda? Ah, com equipe própria? Ah! Ah! Estarei aí amanhã para encaixotar toda a boutique Eles querem que eu me mude pra cá Ah! Mudar? Pra lá? Ah, puxa Eu não achei que ela teria que se mudar Ah, talvez seja só por um tempinho Já sei! Vamos preparar gostosuras para uma comemoração surpresa Quer dizer, pra viagem? A Moranguinho está certa Não vamos demonstrar que sentiremos saudade Apenas o quanto estamos felizes por ela Vamos começar! Olá, meninas Quero dizer Framboesa Com licença Abram alas para a futura estrela da moda da cidade grande A fabulosa Fram Fram, Fram, Framboesa Fram! Ela está arrasando no cenário fashion Fram! Minha nossa Acho que saltamos no lugar errado Ah, não É aqui mesmo Meu lar, doce lar Quer dizer, seu antigo lar Meninas, meninas, vejam É a Mavis, salada de frutas do programa Inventando Moda Ela está fazendo uma matéria sobre mim e minhas criações Bem-vinda à cidade do Tifruti, Mavis É a senhorita salada de frutas para você, querida Me desculpe Eu achei que se lembraria de mim daquela vez que me entrevistou Não se lembra? Só a Cerejinha Minha marrota que eu estou passada Cerejinha, o que fizeram com você? Querida, posso levá-la agora ao Salão de Vô? Ah, não, não precisa, não Eu estou só tirando umas pequenas férias aqui com as minhas amigas Elas a sequestraram, não foi? Pegaram suas roupas, meu advogado... Salada de frutas Mavis, boneca, Mavis, por favor Mavis, eu estou muito feliz aqui e eu também escolhi ficar aqui Então tá, é só avisar e meu pessoal estará à disposição Na verdade, estou louca para recebê-la no programa Mas cadê minha protegida? Ao melhor hotel Com licença, meninas, eu tenho que frão e tchau O que foi isso? Se descobrir Não me conte, eu já nem sei se eu quero saber Não acredito nisso, coitadinha Como sobreviveu em condições de trabalho tão primitivas? Façam um favor a si mesma, minha boneca de porcelana Deixe tudo para trás Principalmente isso Mas... Mas esta foi a minha primeira máquina de costura Ela sempre esteve comigo Um dinossauro, minha futura superestrela Largue isso agora A frente da moda significa na frente, não atrás Mavis sente necessidade de fazer as unhas Mas não deve haver nada parecido com o salão de beleza nesse fim de mundo Tem sim! Claro que tem! Nós iremos até lá logo, logo Agora, xô, xô, xô Fram, fram, framboesa está com a agenda cheia Framboesa, tem uma festinha na cafeteria hoje Ah, quero dizer, fram Tá bom, é, estarei lá Oh, não, 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 senhorita gotinha Isso é tão ultrapassado Não, 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 querida Está pensando pequeno Fram, fram, framboesa Não é apenas uma estilista da moda Ela é um monumento à moda Não, não, ela é inverno, não outono Quero o ateliê dela pintado de rosa invernal Não mal, voltou, não Querem falar com você Oh, ah, ah, alô Ah, claro Tomou ela mandar Não borre as unhas Da cabeça aos pés Tudo relacionado a ela tem que ser Fram Cada forma, cada cor tem que exalar Moda Espere Como você chama isso? Máscara facial de semente de amora Mas nós queríamos semente de amora e goiaba Eu tô sem goiaba Sem goiaba? Os salões da cidade grande transbordam isso E transbordam de profissionais esnobs Oh, cerejinha querida Eles são os profissionais mais famosos e procurados Talvez por isso eles nunca façam amizade com você Como a Limão fez Sem chance Não se preocupe, querida Mavis Está aqui Vamos mandar refazer tudo Quando chegarmos lá Na cidade grande Moranguinho A cerejinha continua falando Que não gosta da cidade grande Ah, ursa Mavis É isso que as estrelas fazem Ela tem medo de concorrência Por isso está tentando convencê-la a não ir Quer dizer Que ela tem inveja de mim? Ah, framboesa Talvez você deva Perguntar a ela Dizer adeus me faz chorar E ao mesmo tempo sorrir e cantar Sabemos que seu sonho precisa viver Ter uma amiga é muito bom Compartilhar uma canção Lembrando disso Eu sei que vou sorrir No céu azul O sol não brilhará No céu azul Já não posso voar No céu azul Eu já não posso ver Sem você Eu não sei o que dizer O céu azul Já não brilha assim O céu azul Não sorri mais pra mim O céu azul Não me faz mais sonhar Meu coração Apertado está Dizer adeus Me faz chorar E ao mesmo tempo sorrir e cantar Sabemos que seu sonho precisa viver Ter uma amiga é muito bom Compartilhar uma canção Lembrando disso Lembrando disso Eu sei que vou sorrir No céu azul O sol não brilhará No céu azul Já não posso voar O céu azul Eu já não posso ver Sem você Sem você Eu não sei o que dizer O céu azul Já não brilha assim O céu azul Não sorri mais pra mim O céu azul Não me faz mais sonhar Meu coração Apertado O céu azul Ótimo! Acho que a framboesa vai adorar! Ela não vai nem ouvir! A fram, fram, framboesa não vem mais! A Neve disse que ela precisa do sono de beleza! Ela esqueceu de nós? A framboesa que eu conheço jamais aceitaria um convite e não apareceria! Sinto falta da framboesa que eu conheço! Cerejinha, tem algum motivo pra você não estar feliz pela framboesa? Tem! Tem sim! Afinal, vamos sentir falta dela, mas é a chance dela de ser uma estrela Quando se é uma estrela, às vezes é difícil ser você mesma A framboesa não está agindo como ela mesma E a framboesa que conhecemos era mais feliz Então não está com inveja da framboesa? Claro que não! Eu estou preocupada com ela Sabe, as estrelas brilham muito mais aqui do que na cidade grande Oh, essa cafeteria de novo não! Como é que você sobreviveu com um restaurante só? Oh! Eu acho que a Moranguinho é uma cozinheira muito boa e criativa Nós nunca nos entediamos O que está acontecendo? Com licença! Oi, framboesa! Oi! Sabe onde está a Moranguinho? Corrida de barcos! É pra lá que estamos indo! Ah! A corrida de barcos da Cidade Tutti Frutti! Não acredito que elas não me lembraram Por favor, Mavis, não posso perder-lhe! É meu evento favorito! Barcos? Espera! Se é barco que quer, posso torná-la sócia do Yacht Club da Cidade Grande! Olha! A framboesa está aqui! Ela se importa com a gente, sim! Vamos voltar e reiniciar a corrida! Oi, framboesa! Que bom que veio! Cerejinha! Por que não está na corrida? Eu... Não achei certo pegar o seu barco sem você aqui! Ah! Eu não sabia se me queria aqui! Depois da festa de ontem, ficamos sem sabedoria! Eu queria saber se você viria mesmo! A festa! Oh! Ah! Eu! Oh, não! Ah! Não ligue pra isso, lindinha! Quem ia querer ir a uma festinha sem graça? Ah! Eu ia! Ah! Isso ficou... No passado! Na verdade, era uma festa surpresa de despedida! Pra você! Jura? Entra aí! Podemos ser uma equipe? Claro! Ei! Vamos, Mavis! Podemos alcançá-las! Com mil botões sem casa! Isso é sério? Nós? Aí? É meu barco campeão! Vamos! Entre! Vai ser divertido! Não vou entrar nessa banheira! Isso ficou no passado! Mavis, cuidado! Olhem pra mim! Mavis, eu acho que esse visual é show! Tchau, Mavis! Como puderam fazer isso com Mavis? Agora não tenho nenhuma matéria para o próximo programa! Tchau, Mavis! Foi bondade sua emprestar o ônibus pra Mavis! E foi bondade sua dar uma festa de despedida pra ela! Ah, não foi uma festa de despedida pra Mavis! Foi uma festa de aqui é meu lugar pra vocês duas! Tem certeza que quer abrir mão de tudo na cidade grande? Nada lá faz eu me sentir uma estrela como as minhas melhores amigas fazem aqui! Por que você é? Desculpe ter pensado que você tinha inveja de mim! Eu não tava sendo gentil! Não tava sendo eu! Que bom que a verdadeira framboesa voltou! Bem-vinda de volta! Mavis! Ah! Bom... Bom dia! O que é isso? Bom dia, Cerejinha! A Princesa Tutti Frutti não te falou do recital! E nós queremos ter um também Ouça Eu sinto muito, pessoal Eu não vou produzir mais nenhum recital Eu vou voltar para a cidade grande hoje Tenho que começar a planejar a minha próxima turnê Vamos sentir saudade, cerejinha Ela adora a tangerina E ervilha torta Ela adora ervilha torta Toma, moranguinho Fez um laço de crochê para a cesta dela Ficou tão lindo, framboesa Me atrasei? Ela já foi? Eu estava fazendo um novo shampoo para ela De sofrer de baunilha e cereja Ela ainda não foi, limão Ufa! Que bom! Que bom nada! Eu detesto despedidas Eu estou tão triste porque a cerejinha vai deixar a cidade tutti-frut Eu também Eu também Que triste Eu também É tão triste Temos que nos recompor agora Ela ficará péssima se vir a gente desse jeito Oi, meninas Oi, cerejinha Cua vida Eu estou tão triste Por estar deixando vocês Cerejinha, você vai fazer tanta saudade Isso é para sua viagem Obrigada Bem, é melhor eu ir andando Mas eu voltarei antes que vocês imaginam Adeus, cidade tutti-frut Tchau, se cuide Eu vou entrar na viagem Se cuida Não esqueça Nossa Por que será que houve? Bom Como você disse Voltou antes do que imaginávamos Tente de novo Manga rosa amargosa É grave? Nunca vi pior Mas podemos dar um jeito no carburador Mas com certeza vai precisar de um novo extrator de suco hidráulico Você pode instalar um novo? Ah, não Isso é item de fábrica Precisamos fazer um pedido especial para a montadora da cidade grande Talvez duas ou três semanas Olha, para falar a verdade Eu estou feliz por poder ficar mais na cidade tutti-frut E nós também ficamos felizes O que é isso? Eu acho que é minha próxima leva de alunos de música Olha só, Cerejinha Nós melhoramos a apresentação Agora podemos ter um recital? Eu tenho uma ideia melhor Vocês têm dons além da música Vamos montar um show de talentos Qualquer um pode entrar e qualquer coisa vale Isso Podemos ter troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugar E o Bosley Traça e seus primos Bart e Boris podem ser jurados Cerejinha é uma ideia tutti-incrível Olá, pessoal Bem-vindas ao Clube do Livro Podem entrar Oi, amor Oi O que está fazendo para o concurso de talentos? A mesma música no teclado que eu fiz para o recital E você com certeza fez a melhor apresentação Ah, eu cometei nove erros Ah, mas ontem reducei para sete e hoje reduzi para seis Eu vou fazer malabarismo Eu ainda não decidi Eu quero que o meu número seja simplesmente sensacional Limão, tenho certeza de que seja lá o que você fizer será Estou escrevendo uma peça dirigindo os bebês tutti-frutis nela Ah, isso é muito audacioso, Amora Eu vou apresentar o Flamengo e o Benchador Oh, meu balé preferido É tão comovente Ahm, vai dançar nos dois papéis? Claro Quando eu vencer, não terei que dividir a glória Você é hilária, Mexinha Mas ela tem razão Se quer realmente vencer, é preciso vencer sozinha Ahm, eu não sei se concordo A Cerejinha e eu vamos fazer um dueto e... Me desculpem pelo atraso, meninas Mas eu recebi uma ligação da minha empresária Vocês não vão acreditar Ahm, o que foi? O que? Então, o meu assessor de imprensa Devolvou uma nota na revista Muito Brilho e Glamour Sobre o nosso concurso de talentos E uma caça talentos lá da Cidade Grande Está vindo para ver o nosso show É sério? Uma caça talentos Vem aqui na Cidade Tutti Frutti Para ver a gente Aham Bem, significa que tenho que reduzir para menos de... Para nenhum erro Essa é minha grande chance de ser descoberta Muito bem, meninas Estamos aqui para falar do livro Então, tá Quem gostou da parte em que a Daisy Narciso Se muda para uma cobertura no palácio E ganha dezoito criados Vai ser igualzinho a mim Quando a caça talentos me levar direto Para a Cidade Grande Para ser uma estrela Que legal Tá legal Olá, senhorita Limão O que você pretende pintar hoje? Oi, senhor Floriano É o meu ingresso para o concurso de talentos Aquela enorme e maravilhosa cerca-viva no clube de croquete Eu vou terminar hoje Acho que não Oh, me desculpe, Limão Eu pudei a cerca-viva em forma de animais, sabe? Topiarias? Embora tenham ficado especiais, você não acha? Mais do que especiais Estão maravilhosos! Oh, obrigada, obrigada, obrigada Vamos tentar em sol Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Oi, meninas Onde podemos botar o teclado da framboesa? Melhor colocar ali até o palco ficar pronto Framboesa, pode parar Você já está sem erros Acho que tem razão Ah, cerejinha, moranguinho Eu estou pronta para a prova Final de seus figurinos Que ótimo Então, posso te pedir um favor? É claro Poderia se encarregar da iluminação do show? Ah, claro Parece legal E ameixinha, poderia nos ajudar a montar uma coreografia para a nossa música? Ah, seria um prazer Eu estou vendo muitos e muitos brilhos Vai parecer um sonho Uma mágica sonhádica Ahá, uma girafa Não, não gostei Já sim Um pim pim Nenhum caça-talento já viu algo assim Penteados inspirados em animais Eu serei a sensação Essência, ação Ah, é isso! Só um segundo! Já vai! Limão? Está tudo bem? O que está acontecendo aí? Aqui? Ah, nada Ah, mas que cheiro horrível é esse? Ah, errei na mistura de aroma e cor Ah! O... o quê? Minha nossa! Posso ajudá-la a tirar essa coisa da cabeça? Essa coisa vem a ser o meu sensacional penteado para o show de talentos Mas isso é um penteado? Penteado inspirado em animais Com aroma Ah, isso é... um gambá? Ah, um pinguim! Ah, é claro Quer que eu ajude a lavar sua cabeça? Eu vou cuidar dela Muito obrigada Está bem Ahm, olha Eu queria saber se poderia me ajudar fazendo um papel na minha peça Os suti-frutos não conseguem memorizar as falas Mas... um show de talentos deveria ser uma competição Ahm? Olha, me desculpe, mas eu não tenho tempo Para vencer, tenho que me dedicar por completo ao meu número Ahm, eu entendo Tem certeza que não quer ajuda para lavar isso? Tenho sim Mas obrigada, Amora Pinguim? Podem levar essas tábuas Não vamos precisar A ameixinha me pediu para participar do balé O Flamingo e o Beija-Flor Eu serei o Flamingo Se você é o Flamingo, quem é o Beija-Flor? Um, dois, três, puxa Um, dois, três, puxa Puxa Um, dois, três, puxa O Beija-Flor é o maior papel Puxa, puxa Puxa Limão O que é isso? Arte em penteado Penteados inspirados em animais Com aroma Bom... Ahm... Por falar em cabelo Queríamos marcar nossos horários Desculpe, meninas Mas como podem ver, preciso de cada minuto para treinar Não Tigre? Mais pra zebra Pelo menos eu achei Bem, os dois têm listras Oi, meninas Alguém viu a framboesa? Ela já tá vindo pra cá Tá trabalhando no vestido E a limão Continua trancada no salão com seu zoológico? Isso Em que podemos ajudar? Podem pintar um cenário de montanha com neve pra princesa? É claro Muito bem Lá vai Estilo Trend Tim Galda Grampos Asprei Apresentar Desmanchar Repetir Remodelar Cadê as presas? E... E... Apresentar Desmanchar 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 Como conseguiu perder um teclado? Eu não sei Ele... Ele sumiu É tudo que eu sei E todo mundo saiu pra pintar o cenário pro show E por que não foi me chamar? Eu te ajudo a procurar Não... Não queria atrapalhar Você anda tão ocupada Ah, não, não, não Eu... Ah, framboesa Desculpe por não ficar ao seu lado Venha, vamos achá-lo Nossa, vocês andaram ocupadas Aham Fiz a iluminação Ah, framboesa Tá tudo tão maravilhoso Todos participaram Menos eu Bem, vamos continuar procurando Minha boutique? Ah, já procurei aí Vamos procurar de novo Mas Limão Passou a tarde inteira me ajudando Ah, pra isso servem os amigos Ah, que coisa linda Esse é o vestido da minha apresentação Ah Agora tudo que tenho é isso Isso Uma gravação do meu recital de música Com os meus nove erros A serejinha disse que temos talentos além da música Framboesa Você vai estar no chão Nós já vimos a casa talentos Princesa Tutti Frutti Ela não estava sublime? É muito bom estar aqui no primeiro show de talentos da cidade Tutti Frutti Então, já ouviram falar que um bebê Tutti Frutti comeu o dever de casa? A professora disse que era mamão com açúcar Vocês sabem como a moranguinha evita que o rocambole fique latindo no banco de trás do ônibus da serejinha? Ela coloca ele no banco da frente Alguém sabe por que o martelo foi ao médico? Porque ele estava com dor de cabeça Grande ideia pedir as meninas para me ajudar Você salvou minha apresentação, Framboesa Obrigada, limão E agora, por favor Recebam gotinha de limão nos seus exóticos penteados inspirados em animais Com aroma São vocês Que sempre procurou E você já achou Legal! E agora, para o número final Cachinho de Framboesa Cachinho de Frutti E agora, para o número final Temos muita sorte de ter tantos talentos diferentes aqui na Cidade Tutti Frutti. Não foi maravilhoso ver tudo isso no palco esta noite? E agora, os vencedores são, terceiro lugar, Cachinho de Framboesa e seu mágico e musical Vestido Cintilante. Meus parabéns, Framboesa. Segundo prêmio, gotinha de limão e seus penteados inspirados em animais. Com aroma. E o grande vencedor é... Senhor Floriano com suas piadas. Mas... sou eu? Oh! Muito obrigado! Muito obrigado! Boa noite! Lamento que não tenha vencido o concurso, Framboesa. Ah, limão! Eu não teria ficado nem em terceiro lugar se não fosse sua ideia de vestido cintilante. Obrigada! É pra isso que servem os amigos. Com licença. Cachinho de Framboesa? Pegue meu cartão, querida. Me ligue quando esse alvoroço acabar. Eu quero falar sobre suas absolutamente fabulosas roupas. Na minha opinião, elas estavam absolutamente acima e além da estrela do show. Moranguinho! Moranguinho! Obrigada! Foi um prazer ajudar. Esse é um presente para a Mora, por ela ler nossa história favorita na hora da história. A história favorita? História favorita. Peraí! Qual é a história favorita de vocês? Ah! A Bela e Tutti Frutti Fera? Não! Os Tutti Frutti são muito fofinhos para feras. A Princesa Tutti Frutti Adormecida! Ah! Oi, ameixinha! Ai, tô tentando descobrir o conto de Frutas Fadas perfeito para fazer uma peça surpresa para as crianças. Eu acabei de saber que eles têm uma história favorita. Ah, tem? E qual é? Espera, não me diga. Acho que é caixinhos dourados e os Tutti Frutti? Eu não... Espera aí! O príncipe Tutti Sapa! Não, mas eu... Espera! Eu já sei, eu sei! Ah, é... Chapeuzinho Tutti Frutti Vermelho. João e o pé de Tutti Frutti. Eu não... Ai, desisto. Qual é a história, hein? Eu não sei. O quê? Mas você disse que os bebês Tutti Frutti têm uma história favorita. Sim, eles têm. Eu só não sei qual é. E não podemos perguntar, senão vai estragar a surpresa. Como vamos descobrir? Já sei para quem perguntar. Tchau, amor! Até a próxima! Obrigada pela frutinha Tutti linda! Moranguinho? Recebi sua mensagem. Eu li o conto de frutafadas predileto deles hoje. É a pequenina Tutti Frutti. Claro que pode pegar emprestado. Passa aqui. E eles viveram felizes para sempre. Adorei! Que fofinho! Eu nunca escutei essa história. Sabe, vocês já publicaram alguma versão para a peça? Vamos fazer uma busca. Eu não encontro nenhuma. Bom, será que você e Mirtilo podem fazer uma versão teatral dessa história? É claro! Isso vai ser o máximo! Mirtilo, eu tenho um conto de frutafadas para transformar em peça. Bem-vindos à primeira leitura da nossa versão de A Pequenina Tutti Frutti. Usem a imaginação para visualizar a história. Imaginem o nosso palco em um cenário assim. O narrador começa. Laranjinha, essa será a nossa parte. Era uma vez um rei e uma rainha, interpretados por mim e Amora. O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos, mas antes da partida era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino. E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquete. Ah, é claro que vão me escolher! Eu sou a mais velha! Não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar. A escolha é óbvia. Sou eu! Ai, eu estou sentindo muito calor aqui. Desculpa! Melhorou? Princesa Framboesina, está mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita. Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher. Sou a vez, moranguita. Rápido, maninha! Ai, ela é muito devagar. Nunca vão escolhê-la. Você não é tão rápida, Limonela. Carambolas! Eu nunca ouvi uma bobagem tão grande! Muito bem, princesa moranguita! Você conseguiu! Obrigada. Acho que ela atrapalhou. Exatamente o que eu pensei. Limonela, como pode ser o seu pensamento se o pensamento é meu e foi meu pensamento primeiro? Framboesina, não é porque me contou o seu pensamento primeiro que você o pensou primeiro. Você é muito banana. Mamãe e papai jamais escolheram você para governar o reino. Não há outra escolha além de mim, porque eu sou a melhor escolha. Irmãs, por favor. Não temos que brigar. Nossos pais vão fazer a melhor escolha. E aquela que for escolhida será apoiada pelas outras. Você ficou o lelé da fruta, é? Eu já estou cansada disso. Vamos perguntar logo para eles. E assim as impacientes princesas Limonela e Framboesina foram perguntar ao rei e à rainha se eles haviam tomado sua decisão. Ai! O que? Quem? Ai! 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 Ai, então, o que estão esperando? Já resolveram dar o reino para mim ou não? Ah! Isto é modo de falar com seus pais reais? Ah! Que seja! Hum! Como quer que a gente fale, afinal? Boa tarde, vossas majestades. Como a sua irmã, a princesa Moranguita. Sempre foi tão respeitosa. Ela trapaceia no croquete. É, é verdade. Sempre trapaceia. Então, princesas, a sua mãe e eu tomamos uma decisão. Ai, já estava na hora. Me dê essa coroa. Com licença. Nossa decisão é essa. Aquela de vocês que nos trouxeram a fruta de ouro real ficará com o reino. O quê? Fruta de ouro o quê? Nunca vi isso. Não me juro. É melhor começar. A jornada é longa e desafiadora até encontrarem a fruta de ouro real. Então, o que está esperando? Vai buscar a fruta para mim? Não dê ouvidos a ela. Busque a fruta para mim. A fruta é minha e minha ela deve ser. Acho que não prestaram atenção, minhas queridas filhas. Vocês mesmas devem buscar a fruta de ouro real. Cada uma poderá levar apenas uma tutti-frutti de honra com vocês. Você! Isso mesmo, você! Ande logo! Você vem comigo! Sim, sua Alteza. Para você, é sua Alteza Real, plebeu. Ah, sim, com certeza. Como quiser. Sua, sua Alteza Realeza. Alteza Real. Você aí, vamos andando. Com licença, sua Alteza Real. Ficaria feliz em ajudá-la a encontrar a fruta de ouro real. Mas talvez não me queira, porque todo mundo sabe que eu sou a pequenina tutti-frutti. Pequenina tutti-frutti. Eu ficaria honrada se pudesse me ajudar. E assim, com cada uma acompanhada da sua tutti-frutti de honra, as princesas saíram em sua jornada. Uma jornada que com certeza revelaria quem foi feita para governar. As princesas logo seriam confrontadas pelo primeiro dos grandes desafios. A estrada que atravessa o canteiro de frutas possui um pedágio vigiado por um troll. É, o troll será interpretado pelo Sr. Floriano. Ah, ouros, valete de ouros, raios e pulgas. E agora eu preciso de uma rainha. Mas não, isso não vai funcionar agora. Como é a grande ideia? Muito bem, é o seguinte. O pedágio, por favor. Olha aqui, troll. Você sabe quem nós somos? Eu sou a princesa Frambuesina. E eu sou a princesa Limonela. Você tem que fazer o que nós mandamos. Levante esta barra e deixe-nos passar. Eu sou a princesa real e eu exijo. É verdade. Faça o que mandamos, troll do pedágio. Mas precisam pagar o pedágio. Escuta só, troll do pedágio. Eu exijo que você deixe a gente passar. Hum, puxa vida. Em todo o meu tempo como troll do pedágio, eu nunca fui tratado de forma tão rude e deselegante. As princesas mal comportadas reclamaram e bateram os pés no chão, bufando e chiando de uma maneira ainda mais deselegante. E continuaram se recusando a pagar o pedágio ao troll. E disseram... Quem precisa dessa estrada? Nós vamos encontrar nosso próprio caminho. E quem poderia imaginar que elas ficariam presas em um espinheiro? O troll do pedágio ouvia as princesas falando todo tipo de malcriação do espinheiro. Algo muito inapropriado para as princesas. Vamos pedir para o papai dele, eu saio aí. Obrigada. Aborçaram o cabelo. Hum, não. Mais uma não. Uma cabine de pedágio? Hum, o que eu faço? Eu não posso pagar. Bom, vamos ter que dar a volta. Se incomoda se eu der uma sugestão? Não, de forma alguma. Talvez se pedir ao troll com jeitinho. Com licença, senhor. Hum? Eu não tenho um centavo, mas... Tenho uma longa jornada e não conheço outro caminho através do canteiro de frutas. Se me deixar passar, prometo que retornarei outra hora e pagarei o pedágio. Ah, assim é que se fala. Ah, obrigada, senhor. Quanta gentileza. Obrigado. E volte sempre. Então, a princesa Moranguita e a pequenina Tutti Frutti chegaram em um grande lago, sem nenhuma passagem. Mas a pequenina Tutti Frutti reparou em uma barqueira fruta. Que será interpretada pela princesa Tutti Frutti, que ancorou no cais. Deve estar com fome, pequenina Tutti Frutti. Vamos fazer o nosso piquenique aqui e depois dar a volta no lago? Se incomoda se eu der uma sugestão? É claro que não. Talvez se convidar a capitã para o nosso lanche, ela aceite nos atravessar para o outro lado do lago. É uma excelente ideia. Então vamos dividir nosso lanche com ela. Espero não ter lá acordado. Não, minhas amigas. Eu só estava tirando um cochilo. Eu sou a Moranguita. E esta é a pequenina Tutti Frutti. Gostaria de participar do nosso piquenique? Está um dia lindo para fazer um. Arr! Mas é muita a generosidade de vocês. Eu posso mesmo? Arbustos de morta-morfados. Como é que nós vamos sair deste lago? Vamos exigir que aquela Capitã Bolorenta nos leve. Boa ideia. Eu também tive essa ideia. Só não disse tão rápido quanto você. Arrui, minhas caras. Arrui, vossas altezas. Você quis dizer. Alteza ou baixeza não faz diferença para mim. Acabei de fazer um lanche que faz qualquer Capitã dançar quadrilha ao redor do maestro. Então, trouxeram o meu jantar? Seu jantar? Meu pai, o rei, vai jogar você aos peixes se não nos atravessar no seu barco. Se é que se pode chamar isto de barco imediatamente. Camarões me mordam. Modere essa linguagem. Quem vocês pensam que são para me dar ordens com estas roupas compridas? Somos princesas reais. Ande logo! O que está fazendo no meu barco, cabeça de bagre? Eu lhe dei permissão para vir a bordo? Arrui, que tipo de peça está tentando pregar? E nem me ofereceu um rango feito pela aquela encantadora mocinha que eu levei para o outro lado do lago. Arrui. Ah, não! Ouviu isso, framboesina? A morangueta esteve aqui antes de nós. Carambolas! Se você a levou, vai ter que nos levar também. Ouviu? Por mim, fiquem até abandonadas em uma ilha. Eu estou atrasada para o meu jogo de dardos. Se virem, espertalhonas! Espere! Volte aqui! E agora? Suas palhaças! Entrem aqui e tratem de remar. Mas isso é ruim. É porque esse bote não é nosso. Nós somos princesas. Tudo nos pertence. Agora entrem! Anda, sai daí! Eu quero sentar na frente! Eu tenho espaço para você! Olha só o que você fez! Eu? Sim, você! Você! Olha, pequenino tutti-frutti! É a fruta de ouro real! Hum! Que linda! Ah! Isso vai ser fruta difícil. Pobres plantas, precisam de água. Vossa Alteza, se incomoda se eu der outra sugestão. Por favor. Venha comigo. Olhem! A fruta de ouro real! Santa Framboesa! Chegamos aqui antes da moranguita! E aí, sobe você e pega pra mim. Pra você, quer dizer, pra mim. Anda, o que você tá esperando? Chop Chop! Chop Chop! Ah! Já sei! Fui eu que disse Chop Chop! A ideia é minha! Sai da minha frente! Vossas Altezas, as reais? Não se trata uma fruta planta assim. Não fariam isso no nosso lugar. Ah! Ah! Sabia que estavam com sede. Ui! A fruta de ouro real. Cavalo para a Rainha Quatro. Cuidado! Cuidado! Não! Pare! Seque e mate. Ah, bolinhos. As Altezas Reais, Majestade. Mamãe, não é justo! É todo culpa dela. Ela me disse pra dar a volta no pedágio. Foi a minha tutti-frutti de honra. Ela não fez o que eu mandei. Então eu exijo uma revanche. É! Exigimos uma revanche! Ora, filhas, calma. Qual de vocês pegou a fruta de ouro real? Eu até peguei, mas ela sentou em cima. Não comi! Comeu sim! Eu peguei. Ah! Muito bem, moranguita. Sempre tão inteligente, querida. Ah! Em cada uma de suas provas, você agiu com bondade, generosidade e desenvoltura. Virtudes para ser governante do nosso reino. Ela atrapasseou. Ela não agiu com nenhuma destas... destas... coisas! É! Coisas! Enfim, ela atrapasseou. Nós sabemos. A gente estava lá. E eu também. O troll do pedágio teve a gentileza de nos dar um relato do comportamento de vocês. Limonela, framboesina, me envergonhe a falta de modos de vocês. Ele não estava quando precisamos atravessar o lago. Arr! Mas eu estava... Tomaram posse do meu barco e só falaram bobagens. Essas duas trapalhonas foram muito rudes. Enquanto a princesa moranguita foi uma dama que dividiu o seu almoço com uma loba do mar. Eu afundaria as duas cabeças de bagre e promoveria esta dama à capitã. Arr! Com licença, vossas majestades, mas não sou digna de elogios pela fruta de ouro real. Ah! Ah! É que teve alguém me guiando o tempo todo e me dando bons conselhos. E este alguém foi a pequenina Tutti Frutti. Ah! Esta fruta de ouro real deveria pertencer a você. Ah! 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 Mas o quê? Quem é você? Eu sou a fada da fruta de ouro real. E eu sei tudo sobre você, princesa moranguita. Você não é só bondosa, generosa, inteligente e modesta. Eu disse honesta? Então tá, honesta também. Ao dar honra a quem tem honra, você passou no teste final e provou que você é a merecedora de governar o reino. Ai, frutas amargas! E então, querido? Vamos para as ilhas. Por favor! Obrigada, meus leais e amados súditos. Meu primeiro decreto real é promover a pequenina Tutti Frutti, a conselheira real. E assim, a pequenina Tutti Frutti provou que por mais pequeno que seja, você é capaz de fazer grandes fruta-coisas. E assim... Sob o reinado da bondosa, generosa, sábia e modesta rainha moranguita, o reino prosperou e todos viveram... Fruta Felizes para Sempre! Bem, nem todo mundo. Me disse que chegaríamos a um reino estelar governado por um príncipe amassado até o anoitecer. E já tá anoitecendo! Eu não disse nada disso! Isso foi ideia sua! Não foi! Eu tô com fome! Foi sim! Foi sua ideia! Foi sua ideia!